Então tá aí, início de final, que é isso Isoton, começou, dando show, pico pra trás, pra cima do Mateusão, aqui boa bola. É a grande final do Circuito Serrano. Aqui, na Orla, em Caxias. Olha a diagonal curta do Tite, boa bola. Bota pra areia, deixa tudo igual, não? Façam só as apostas, rapaziada. É o jogo. Corrada na diagonal, com aquele grito característico, deu defesa do Tite. Em cima do Paraná, vem ele. Empurra de meio fundo, deu defesa. Segunda, Paraná no fundo do quadra. Pra fazer o segundo ponto. Passando na frente de novo, Isoton e Paraná. Saque do Paraná, toca na rede, vira, e daí não dá recepção pro Tite, terceiro ponto, 3x1. Bola pra cima do Tite, vem ele e ataque. De meio, empurra no fundo, boa defesa do Isoton, não conseguiu botar em jogo Paraná. 2x3. Será que o Paraná vai sentir jogar do lado do Isoton? Pode ser, né? Vem o Isoton, ataca na paralela, defesa do Matheusão. Tite conserta, só passa. De graça, pra cima do Paraná, vem ele pro ataque de meio, balança. De defesa do Tite, que leitura do Tite. A balançada do Paraná e o Tite abriu ali pra pegar o bico pra trás e foi onde a bola foi, né? Daí de primeirinha, de primeirinha. É a grande final, Tite. Sacando no fundo, tá ligado. O Isoton na recepção. Tentou a diagonal curta, defesa do Tite. Empurra fundo, quadra. A bola não cai de segunda, Paraná. Tava ligado o Matheusão. Fundo, quadra agora. Não sabia se o Isoton, se o Paraná. Ô, mãe. Ela tá umas duas horas dormindo já. Não? Tá indo o fico de novo. Fala, gauchinho. Cara, excelente documentário. Acho que vai ser um jogo interessante. Olha lá, a porrada veio no fundo, Isoton. Quando ele grita, não tem como. Tite no fundo. Bola fora. É o sexto ponto na frente, Paraná, Isoton. Porrada, deu defesa. Agora, fica na rede ao golo do Isoton. 5,5, o jogo. Bola, a bola do Isoton. Agora, meio fundo. Sétimo ponto. 7,5. Vai em cima, Tite. Balança, taca na paralela. Acabou confundindo ali a rede de amargação do Paraná. E é 6,7. Um pontinho, só a diferença. Chima depois. Lá em cima, Paraná, para baixo, porrada de meio. Aí, o homem é bravo. Foi jogado. Foi jogado. Foi jogado. Sabe aquela intrigada do Rubinho com o Schumacher? É. Foi aquela da parceria. Claro. Lá em cima. Tentou o Paraguai, o Isoton deu defesa. Acabou passando de graça. Acertou. Lá em cima. Paraná, tira da rede. O homem é um absurdo. Pula muito. É alto. Tirou. Lá de cima. E botou para a areia. 9,7. Aqui na Serra, o sol começa essa hora, né? Tite, tirando o peso, pingando. Boa bola do Tite. Oitavo ponto. 8,9. Balançou, pingou de meio. Que é isso, hein, Isoton. Personalidade, né, garoto? 10,8. Na frente. Paraná, Isoton. De segunda, Mateusão. Porrada. Acelerando o jogo. Fazendo o nono ponto. E tu viu que eu não acerto a bola alguma. Boa bola do Zotou. Tirando o peso lá em cima. Balançando, pingando na frente do Mateusão. 11,9. Saque aberto. Em cima do Mateusão. Que porrada para baixo o Paraná! Lá em cima. Vai pegar como? É. Sensacional essa daí no Paraná. Tem jogo. Lá em cima. Tite balança, pinga para trás. Deu defesa. Vem de graça. Mais uma chance, Tite. De novo. Deu defesa. Lá em cima. Agora o lobby. A marcação. Esperava a porrada. Ele pintou e deu o lobby. Nas costas do Tite. Quase tem mais o Léo Stank, é. Tite. Taca na diagonal. Defesa do Zotou. Mateusão na paralela, Mateusão. Não deu na direitinha ali do Zotou. Não deu para ele. Agora é 10x13 o jogo. Te segura para lá. Acelera. Coloca nas costas do Tite. Faz o 14º ponto. 14x10. 6x14. Vamos lá. Eu falei para o meu irmão. Onde pode pensar lá? É uma delícia. Quase eu. Não JOHN. Não te informou ele está along est limitado. Eu já me atauquei pra agora. V Lake. É aqui. Por favor. Vou querer uma cerveja Temperatura ambiente depois, tá? Pode ser? Antes de ir embora Tite Diagonal Chegou nela, exotou Acabou espirrando ali a defesa 11 e 14 Mais um ataque na diagonal Visotou uma defesa do Tite E agora na diagonal Curta o Tite e bota pro chão 10 e 12 e 14 Só pensando, só viajando o jogo Que é isso Passou, deu defesa do Tite E pula na diagonal Tá lá o Isoton De meio Boa bola do Isoton Mas deu defesa Defesaça do Matheusão Ele empurra meio fundo Bota pra baixo 13 e 14 É um ponto só Tira a diferença Bem de graça Tite Boada de meio E agora conseguiu puxar Dá o teu melhor E deu o Isoton Botou em jogo Vem Tite Meio fundo Tá lá o Paraná Paraná Deu defesa Tite de meio Embaixo dela O Isoton Empurra nas costas Agora do Tite O Isoton E agora Deu o câmera É que tá errando Tanta chapa esquerda Ele achou que era esquerda É que eu imagino a Zoe Neu O que tem indo Isoton também, né, recebendo o saque, até no sonho, quando ele tava dormindo, ele tava recebendo o saque hoje da noite. O peito tá amassado já, não parou de receber saque, correr, atacar. O peito tá amassado já, não parou de receber saque hoje da noite. Tá amassado já, não parou de receber saque hoje da noite. Vamos ver então como é que tá a situação do ISO. Obrigado. Obrigado. Não é, mas não tem, tu acha assim? É um alerta. Pesa 40 quilos no tom, né, velho? Aquece morante, tua hora chegou, cara. A tua hora de brilhar chegou. Ah, Uvi, me quebrou, né? Me quebrou lá na UAB. Cãibra nas duas pernas, nos dois braços. Quase o Stephen Hawking lá. Não sei se eu peguei pesado na piada aí, mas enfim, tá registrado. Bora, qual é a página? Bora, qual é a página? É eu, mídia. Eu, mídia. E eu. Mídia. Ah, boa. Aí, rapaziada. E eu, underline, mídia, é isso? E eu, underline, mídia. Página de futebol. O cara tá fazendo a fotografia aqui do evento, dá uma moral, segue lá. Coisa linda. Tá de volta. Vamos voltar pro jogo. Isotô, aparentemente recuperado ali, tudo certo com isso? Vamos lá, recomeça o jogo. Autorizado para lá, sacando pra cima do Tite. Porrada. Tiagonal, boa defesa. Tiagonal, curta do Tite. Botando pra areia, 14 e 15. Meio fundo pra areia, 16 e 14. Tite, bingo pra trás, gola logo, Tite. Paralizante, não tinha como chegar nessa bola. 15 e 16. É ali, tá? Boa, boa. Que licença, foi mais de uma canjinha. Só que sai gente, velho. Porra. Isotô, de meio. Boa bola do Isotô. A Tiagonal, curta, fazendo o primeiro set point. Olha o saque, sem peso, pra cima do Tite. Tenta o pico de meio, fica na rede. Fecha o primeiro set e vitória. Paraná e Isotô. Paraná e Isotô. Paraná e Isotô. Paraná e Isotô. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos para o segundo sete de partida. Eu estou igual o Skar, está ligado? O Skar do Ilhão já passou de ser. Aham, aham, vai vir. Início de segundo sete. Primeiro vitória do Paraná e do Isoton. Boa bola do Tite agora na Jornal Pura. Da Diagonal, deu defesa. Ajeita o Matheusão, o Tite, empurra meio fundo. Está lá. E agora o atalho de meio fundo. Faz o primeiro ponto da dupla no segundo sete, deixa tudo igual. Um a um. Tenta achar a Diagonal. O Tite deu defesa do Isoton. Matheusão, na paralela, acima do Isoton. Deu defesa. De segunda, Paraná. Acelera. Deu defesa com o Tite. De segunda, tenta a Diagonal Curta. Vai para fora. Na frente de novo o Tite e o Matheusão. Dois a um. Agora recebeu o Isoton de Fonda, Isoton de Fonda. Que é isso, Isoton pingando para trás? Pescozinho maldito. Pescozinho maldito. É o Isoton elétrico. Não tem, esquece. O Isoton é o Isoton. Tite. Boa bola, tirando da rede, pingando para trás. Terceiro ponto. Deu de novo. Tite. Veio rapidinho. Mesma coisa. E justinho de novo. E justinho. Soton, tenta o lobby na Diagonal. Estava lá o Tite. Porrada de meio. Bate na rede e vira. 4-2. Tem tudo para ser um grande jogo, hein? Fala tu, gauchinho. Comentarista. Esse jogo promete, hein? Que levantada. E agora o ponto do Isoton. Pingo 20. Que bola é essa? Sensacional. Jota Paraná no saque, sacando para cima do Tite. De segunda, Matheusão. Ele vem lá do saque, compra essa bola e ataca no fundo. E bota para baixo o Paraná. Aplausos. Tudo igual, 4x4. Tomeu isso aí, meu? Chegou antes do Isoton ainda. Chegou antes do Isoton. Exato. Chegou duas passadas na frente. A gente tava na bola, né? Ó, o bicho do barra, o macaco do bolo. Sim, lá em casa. Não tem isso aí. Tite. Na Diagonal curta, não deu pro Isoton. Não nos assusta. Tudo bem com ele, tudo certo. Saque, balão. Ai, não foi boa recepção. Opa. Mexeu a furta. Arruma, vim. Arruma. Tite. 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 Arruma. 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 Acho que a bola... Não, eu acho que a bola... Não, eu acho que a bola... Não, eu acho que eu ia mexer. Tocou, tô com o cinturinho. Tocou assim. 64 no jogo. Paraná de segunda. Tento logo, tento surpreender. Deu defesa do Tite. Pingo pra trás do Tite. Não cai. E me vai cair porque eu vou errar a chapa. Mas eu vou estar ali. Péz esquerdo lá pra trás. Boa recepção. Lá em cima. Isoton do Paraguaio. Boa bola. Confundindo a marcação. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. Veio bem, veio bem na polêmica. Já arruma a linha lá. Já arruma a linha lá. Já arruma a linha lá. Não passou. Ficou na rede. 6-7. 1 ponto. 1 ponto. Na frente ainda Tite e Mateusão. Segundo sete. Primeiro sete vencido por Jota Paraná. E Isoton. Tite. Diagonal curta. Chega. Com a direitinha. Passou. Veio de graça. Vai passar só também o Mateusão. Agora ficou longe não. Deu pra ele. E agora tudo igual. 7-7. Tite. Diagonal curta. Defesa. Voltou pra cima. Veio de graça. Paraná. Porrada de meio. Tava ali o Mateusão. Fez a defesa. Longe da rede. Só empurrou. Pra cima do Isoton. Vem ele pra tá. Aqui vem o fundo do Isoton. Fazendo o oitavo ponto. 8-7. Passando na frente. No segundo sete. Agora Isoton e Paraná. Opa. Não morreu longe não é tudo. Não, mas na sequência. É que eu ainda não comecei na cerveja. Olha o saque. Pra cima do Tite. Vem ele pra tá. Aqui de meio. Tenta o pingo. Na diagonal curta. Tava ligado o Isoton. Só passou. Vem Tite. Na diagonal de novo. Insistindo naquela bola. E agora botando na areia. 8-8. Não balança muito. Não é só... Só o lado. Chegou. Chegou pra 300. Mas o Isoton se complica muito com a direita. Legal. Vai! Em cima o Paraná! No Shark Attack não quis nem saber a bola veio. E do jeito que veio foi. No Shark Attack botando pra areia. Tem um jogo desse. Quando ele chega com a direita. Ou até com a esquerda. Direto. Passa direto. Daí vem de graça. Chimou pro cara. Vamos lá. Agora o Lope. Boa bola do Matheusão. Surpreendendo. Paraná. Tocou nela, mas... Não botou em jogo. 9-9. Tudo igual. Deve ser muito bom. O cara é a frente do pra caralho. Zoton. Defesa do Tite. Zoton. Vivo de bem. Zoton. Sensacional. O ataque do Zoton. Confundindo a marcação. Derrubando. Fazendo o décimo ponto. Segundo sete da grande final. Pico pra trás do Tite. Pico pra trás. Boa bola. Desce. A desce. Tudo igual. De segunda. Paraná tira o peso. Embaixo dela Tite. Pingo. Agora o Paraná que tá ali. Mais um pingo. Agora o Matheusão que compra essa bola. Na diagonal curta. Crack, Matheusão. Passando na frente. Recuperando a vantagem. 11 e 10. Agora o Matheusão e Tite na frente. Sessão resenha, ué. Não, é saque rodado. E é um Shark só puro por sete que pode dar. Agora na diagonal curta. Passou a bola do Tite. Não deu pra ele. Não conseguiu puxar. Não botou em jogo. 11 a 11. De novo. Tudo igual. Boa recepção. Bem correndo. Tira o peso. Pingo de meio dessa vez agora do Tite. Desce no segundo. 12 e 11. Tira o peso. Pingou. Embaixo dela, Matheusão. Vem pro ataque. Pinga de meio. Fica na rede. Pena a bola do Matheusão, ué. Acabou não passando, fica na rede. Mas tinha caído. Era ali. 12 e 12. Tite também recebendo tudo que é saque. Desde que acordou. Agora não deu pro Paraná. Se esticou. Bateu na bola. Caiu uns pinhos pra trás ali, mas é difícil. Um molho. Um molho a levantada do Paraná. E o Isoton não desperdiçou. Porrada de meio fundo. Fazendo o décimo terceiro. 13 e 13. O Isoton não desperdiçou. O Isoton não desperdiçou. Pingo pra trás. Pingo pra trás. Pingo pra trás. Mateuzão embaixo. Mateuzão pingo. Chega o Isoton. Agora na diagonal, o Isoton. Tá ajudando muito, hein? Tem um apoio aqui do lado de fora. É lindo esse menino. É lindo esse menino. Fala só pra mim. É lindo esse menino. Ele é carigoso contigo também. Tenta o diagonal curta. Tá ligado Zotum. Vem o fundo. Botou pra cima. Veio de graça. Vai trabalhar perto da rede. Zotum. E Paraná não desperdiça. Ele bota pro chão. E faz o 15º ponto. 15 a 13 agora. Agora a recepção do Titicão foi boa. E é o 16º ponto. 16 a 13. 3. 3. 3. 3. das pessoas ao vivo acompanhando a final aqui do Circuito Serrano na live. Agora a bola do Titic. Pra fora a bola do Titic. 17º ponto. 17 e 13. Se ganhar, vai ficar pequeno aí em Caxias do Sul. Tudo liberado. Picanha, filé, entrecô. Tudo por conta do isoboi. Hã? Tudo, né? Mas vamos lá. Tem jogo ainda. Mateusão. Boa bola do Mateusão. A Diagonal achando a bola pra cima do Paraná. 14º ponto. 14 e 17. Inscreva-se. Inscreva-se. Isoto. Pra acabar do jogo. Campeão do Circuito Serrano. Jogando ao lado. De ninguém mais, ninguém menos Que já tá Paraná É rapaziada Deu isotônico E Paraná Feito, valeu resenha Valeu companhia, beijo pra vocês É nóis Chama depois Pode